Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês para conversar hoje com o nosso querido Cléo de Ubueno, ele que é discípulo da Grande Vitória de Branco Universal, xamã crístico, palestrante, arquiteto, e hoje ele vai estar falando sobre o cruzeiro no Rio Nilo, pois é, bora viajar virtualmente e fisicamente com a gente da Pax, né? Nós estamos num momento muito forte de transformação, de reequilíbrio, de abertura de caminhos, de manifestações. Oi, Rafate, tudo bem aí? O Rafate é egiptólogo, ele que acompanha os nossos grupos no Egito desde 2002, estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima semana, no outro final de semana já, para que possamos estar orando nas Terras Sagradas do Egito, o berço de todas as civilizações. Então, vamos aguardar aqui o Ubueno entrar, para que a gente possa estar conversando. Deixa eu ver aqui se vai dar certo, se Deus quiser. Vamos aguardar... Deixa eu ver... Opa! Oba! Deu certo! Hoje está... Hoje, né? Está vendo? É assim que tem que fazer. Aí dá certo. Aí dá assim que dá certo. Muito bom. O Rafate está assistindo a gente. Muito bem. Adoro o assunto. Adoro a sua camiseta. O Rafate, o nosso guia egiptólogo lá no... Ah, ele está assistindo? Oi, Rafate, um abraço para você. Espero que esteja tudo bem com você, com a família e com as filhas. Beijo no coração. Deixa eu ver a camiseta aí, deixa eu ver o modelinho. Levanta. Que templo... É do Egito, né? Eu sei. É do Egito, né? A questão do papiro, dos templos, dos painéis, né? Que bom. É. Do Egito, do Egito. Que bom que deu certo de você entrar. Fala aí, Igor. É, deu certo porque você fez a coisa certa hoje. É. Está certinho. Então, bora lá. Bom, eu vou rezar primeiro, Carmen, para o Arcanjo Miguel. E depois a gente começa a falar um pouquinho a respeito dos tempos e das viagens que é feito no Cruzeiro. Está ok? Está bom. Então, vamos lá. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso Espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permite-nos que caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajude-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes. E nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permite-nos que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada. Para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos nossos erros e às nossas falhas. E que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa. E que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, manifestada. Aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do cruzeiro. Que é o que nós nos propusemos fazer já semana passada e que não deu certo. Pois é. Mas a gente tem que lembrar que tudo que é visto e feito no Egito. Tinha um princípio único. E era feito para esse princípio único. E era toda uma base governamental, sacerdotal, mas sempre em função desse um. Esse um era o faraó. Esse um era o faraó. Tudo que se fazia no Egito era em função do faraó. Que era o grande, vamos dizer assim, o grande ser dentro dessa trindade que era estabelecida daquilo que era feito lá no Egito. Porque ele simbolizava, na verdade, aquilo que era divino. Ele, na verdade, era um filho de Rá. Ele era o grande XYZ. Que nem a gente costuma brincar às vezes. E a gente tem que saber que o Nilo, ele é dividido em algo. Você está travando, God. O Nilo está dividido, hein? Travou. Vamos ver se você volta. Se você estiver me ouvindo, melhor você sair e entrar de novo. Aqui a torrinha está toda acesa. E aí, anjinhos da tecnologia, por isso. Ok. Vamos aguardar o governo retornar. Olha aí, família Pax, nas energias desse nosso novo tempo, desse nosso novo sinto. Amanhã eu estou aqui conversando com o Romário Faer, França, sobre runas. Tá bom? Essa é a energia que a gente vai estar vivenciando amanhã. Então, vamos aguardar aqui o governo entrar, para que a gente possa estar conversando. Vamos lá, vamos lá. Nas energias desse nosso novo momento. Vamos ver. Agora eu vou, de novo, convidá-lo. Agora vai dar certo. Vamos nós. Será? Estão indo tão bem. Por que será que o Desappeared, né? Olha lá. O trigo aí funcionando. Gente, essas letrinhas estão cada vez menores. E talvez eu esteja com a vista mais cansada. Hello, Bueno! Por que você não entra? De onde? Ficava tudo no bom aí. A gente estava conversando. Já aceitei. Anjinhos da Tecnologia. Então, vamos lá, falando sobre isso. Yes, deu certo. Muito bom. Bem-vindo. Onde é que eu parei, Carmen? Você parou nos vários níveis do faraó lá. Ah, tá. Do faraó não, do Egito. Do Egito. É, do Egito. Então, o Egito é dividido em três partes. Veja bem. O alto, o médio e o baixo, Nilo. Presta atenção na minha mão. Alto. É, isso que eu quero que preste atenção. Porque, na verdade, a parte norte do país é o baixo. O baixo, a parte sul do país é alto. É onde vem, desde lá na nascente, o rio. E ele vai indo para desembocar lá no mar Mediterrâneo. Então, quer dizer que a parte baixa, o sul do Egito, é alto. Aí tem a parte média. E o norte, que seria a parte alta do Egito, é a baixa. Entendeu? Porque é onde termina o rio. Ok? Então, é dividido em três níveis. Eu não sei exatamente como que o Rafate vai fazer na hora de chegar. Não sei se vai para Suan, para depois ir descendo o rio. É, ele vai descer o rio até Luxor. E depois de Luxor, pega de novo o aviãozinho. E volta depois para o Cairo. Então, nós vamos fazer a viagem da seguinte maneira. Eu quero começar pelo tempo mais importante do Egito. Na minha opinião. Na minha opinião. Eu sempre gosto de colocar a minha opinião. Porque, para muitas outras pessoas, pode ser que não. Inclusive, para ele, de repente, não é o tempo mais importante. Mas, para mim, o tempo de Karnak é o mais importante. Porque o tempo de Karnak é onde eu, quando estou no Egito, fala assim, eu estou no Egito. E quando eu vejo aquela imensidão, aquela civilização que construiu aquilo na minha frente, eu sei que eu estou numa civilização de mais de 5 mil anos atrás. E fico pensando, com a minha mente, como que aquilo foi possível. Como que aquilo foi construído. Se até hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, é difícil. E lá em Karnak, nós temos o Lago Sagrado. O Lago Sagrado, que é muito importante para as cerimônias e para aquilo que acontecia no Egito Antigo. Ele era usado, praticamente, pelos sacerdotes do tempo. O Lago. Para fazer todos os tipos de rituais possíveis que, naquele tempo, eram necessários para a paz e a prosperidade do Egito, em função do reinado do faraó. E tudo isso era feito buscando uma purificação. A purificação do Egito, a purificação do governo, a purificação dos sacerdotes e, principalmente, dele, o faraó. O que nós temos lá também é o escaravelho. É aquele escaravelho imenso, que é feito de granito, onde o nosso grupo, geralmente, faz uma atividade ali para espanto daqueles que estão visitando o templo, que não é uma coisa comum de se fazer. Nós fazemos ali sete voltas, fazendo o som de um. Mais ou menos, é anti-horário que a gente faz isso. Que é para fazer toda essa energia subir até onde é necessária. E nós temos que lembrar também que aquele tempo, ele é erigido, ele foi erguido em função do Deus Amon. E, na verdade, ele tem toda uma genealogia voltada para o Renascimento após a noite. Então, aquele templo à noite é qualquer coisa de divino, para quem já teve também. Principalmente quando tem um espetáculo de som e luz, que é uma coisa, assim, de outro mundo, vamos dizer. Aí, nós teremos que passar para um outro templo, que fica mais ou menos quase que na frente, meio ligado, antigamente era ligado, hoje em dia não é mais, por uma fileira de carneiros, que fazia parte do caminho sagrado entre os dois templos. E ali, na verdade, em Luxor, o que nós temos é aquilo que talvez seja mais sagrado na viagem, que vai ser feito, que são as orações no pátio principal, onde, na parte de cima, tem o templo etéreo do mestre Serapis Bey, que é o templo da paz e da ascensão. Mas, em termos de templo, nós temos que lembrar ali que nós temos dois obeliscos que é de magnitude ímpar em todo o Egito e, acredito, que em todo o planeta. Sendo que um deles, na verdade, acabou sendo levado, né? Depois para Paris e está lá hoje. Até para quem quiser ver numa praça. Quer dizer, os caras chegaram a levar um obelisco embora, né? É impressionante. Praça da Concórdia. É, Praça da Concórdia. Praça da Concórdia, segundo você. Que é, na verdade, um obelisco gigantesco feito de uma única pedra monolítica. Feito de uma única pedra monolítica. E, na verdade, esse obelisco... Isso. Esse é o templo de Luxor que ele está falando. Que é o templo do mestre Serapis Bey. Isso. E, na verdade, tem dois obeliscos na entrada dele. Isso. Exatamente essa foto. Tem dois obeliscos na entrada dele que só você passando por ele já parece que você está passando por um portal. Essa que é a verdade, né? Na hora que você entra e passa pelos obeliscos, você fala, eu adentrei um negócio assim gigantesco. Eu passei por um portal. Eu não costumo dizer dimensional. E dimensional, para mim, tem um outro prisma, né? Dimensional tem que ver com altura, largura, profundidade, tamanho. Mas eu digo que a gente passa por um outro plano. Não é por uma outra dimensão. É para um outro plano, né? E esse, na verdade, é o tempo de maior, vamos dizer assim, significado da viagem. Não que não tenha outros. Mas, para mim, para mim, que sou devoto da teosofia e da fraternidade branca, para mim, é o tempo de maior significado. Não é o mais grandioso, não é aquele que você pode dizer é o mais lindo, porque cada um tem a forma de ver a sua beleza. Eu vejo essa beleza em Karnak. Mas, de significado espiritual, sem dúvida nenhuma, é luxor para mim. Bom, depois, para mim, continuando nessa lista do para mim, tem, na verdade, Abusimbel. As duas formas estão corretas de como a gente fala. E ali nós temos dois tempos. Eu já falei uma vez bastante a respeito de um, que é o templo de Ramissé II, onde tem aquelas três entidades que ficam lá no fundo, né? Harakite, Pitá, Amun e Ramissés. Na verdade, são quatro entidades, mas a luz, quando entra, bate em três e não bate em um. Porque esse um, na verdade, é o deus da sombra, da escuridão. Então, ele fica sempre na penumbra. É muito interessante como foi feito esse tempo. Porque esse tempo, depois que foi feita a barragem de Aswan, era para ele ter desaparecido nas águas. E aí, o que fez a ciência e a tecnologia? Tiraram ele do lugar onde ele ia ser sucumbido, e puseram ele no lugar, mas com as mesmas latitudes, as mesmas longitudes, de dois dias específicos durante o ano, onde essa luz entra. Que é no dia 22 de fevereiro e no dia 22 de outubro. Um da coroação e o outro do nascimento. E o outro tempo que tem ao lado é o tempo de Nefertari. É o tempo de Nefertari, que era a grande amada de Ramesses II, o qual ele fez um tempo também para ela, tão grandioso e tão magnífico, próximo ao dele. Mas de beleza extraordinária. Não é sempre que esse templo está aberto. Mas se esse templo estiver aberto, vale apenas a visitação. Por que eu gosto do tempo de Abu Simbel? Abu Simbel ou Abu Simbel? Eu gosto porque na entrada do tempo, tem o egípcio, que sempre fica caracterizado como se fosse o guardião do templo, e ele segura a chave da vida na mão. Enorme, enorme. E eu sempre gosto de tirar fotografia com ela nas minhas mãos. Depois eu dou um agradinho para o chefe da porta, mas eu tiro com a chave da vida na mão. É o único lugar que vai dar para você fazer isso se você não comprar uma chave. Você mesmo, que lá tem muitas lojas que vendem as figuras da chave, a Ankar, e que você depois pode pegar uma se você trouxer para a sua casa e tirar foto. Mas essa grande, que é a chave do templo de Abu Simbel, essa só tem lá. Essa só tem lá. Então, é uma ótima oportunidade para a pessoa estar indo e tirar essa foto lá. O outro tempo que eu acho que vocês vão ver nessa jornada de Açoã é o obelisco inacabado. Vai dar para ver um obelisco no chão, como ele era cortado, e como ele é enorme. Dá para você ver, porque você pode até andar em cima dele, se ainda não tiver cordas protegendo, porque eu andei muito em cima dele. Eu andei demais em cima do próprio obelisco inacabado para tirar fotos de tudo que eu tenho jeito, de como ele era cortado. Ele é chamado de obelisco inacabado porque ele ainda está no chão, ele está na pedreira ainda, e ele tem uma trinca. Então, ele foi abandonado. Mas isso ficou com um registro histórico daquela civilização. Então, isso vai poder ser visto como eram feitos esses obeliscos que a gente vai encontrar, tanto em Karnak como em Luxor. Então, ali em Açoã, vai dar para ver também o obelisco inacabado, que faz parte do cruzeiro. Eu estou falando as coisas que fazem parte do cruzeiro. Outra coisa que vai se visitar e que foi colocado no roteiro, e que é uma coisa extraordinária para quem estiver aí na viagem, e acredito que todos irão, é o templo de abidos, ou hábidos, porque, às vezes, o árabe fala hábidos. A gente costuma falar hábidos, mas pode ser hábidos. E o templo de hábidos, para nós, ele tem vários significados também. Por quê? Porque diz a historiografia da teosofia e dos mestres, que a chama branca da ascensão e da paz, quando saiu da Atlântida, ela entrou pela foz do Nilo e foi direto para esse lugar onde existe, e foi construído, o templo de hábitos ou abidos. porque, na verdade, é o templo de Osíris. Esse é o templo de Osíris. Aqueles que costumam assistir as coisas do canal History Channel, que fala sobre o Egito e que mostra alguns panéis relativos àquilo que já existia, como sendo a teoria dos antigos astronautas, que é do Erich von Däniken. Ali, em abidos, na verdade, nós temos vários painéis que mostram a verdadeira formação daquilo que os antigos astronautas, a teoria dos antigos astronautas, falam do conselho dos nove, dos conselhos dos nove, que o planeta e grande parte sideral do nosso universo é governado por nove membros, por nove membros. E ali isso fica muito claro, essa coisa dos nove membros. ali também a gente vê a flor, a flor da vida, que a gente, quando sai do templo, e ela tem um caminho que vai mais ou menos por baixo do templo, mostra a flor da vida, que eu ganhei, inclusive, dois livros da Jane que falavam sobre isso, muito bom, e a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, já nem me lembro mais, que nós fomos lá em abidos, nós pedimos para ser mostrado a flor da vida que estava fora do templo. E num desses painéis que eu estou falando que tem lá dentro, e o Rafate sabe o que eu vou falar, e deverá mostrar para as pessoas a flor da vida, principalmente, essa parte que fala do conselho dos nove, porque esse templo, em relação ao Osíris, também ele é consagrado a Sete, a Sete I, que é um grande nome também do Egito, como o faraó. Mas ali tem um painel que no History, através da teoria dos antigos astronautas, mostra um helicóptero num desses painéis, um helicóptero mesmo, um helicóptero, o helicóptero está lá. O Rafate, você está me assistindo, e ele sabe do que eu estou falando. E realmente deverá mostrar isso para as pessoas que estão esculpindo. Na verdade, é esculpido mesmo. Eu falo painel, mas ele está esculpido na pedra, ele está esculpido na parede. Então, eu acho que a Bidos é um negócio assim que, quando você está lá dentro ou está lá fora, e ali tanto faz, você dá ali umas respiradas boas para trazer aquela energia para dentro, é uma coisa assim divina. Aí eu vou falar assim, mais ou menos uma sequência, seguindo mais ou menos o barco, aí nós temos comombo, o comobo, que é uma palavra, duas palavras, mas que geralmente a gente junta, o mumbo. O Rafate escreveu, estou gostando mais do Egito pela sua explicação, amigo. Legal, o Rafate. Ele é muito humilde, ele é muito modesto, ele é um guia. O Rafate, ele é um super profissional. Deixa eu falar um pouquinho dele agora, então, já que ele está gostando do Egito, do jeito que eu estou falando, a gente tem que falar um pouco do Rafate. O Rafate é um guia que fala perfeitamente o português, perfeitamente. Já esteve várias vezes aqui no Brasil, já esteve várias vezes no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. E nós fomos apresentados para o Rafate por um outro guia, que era o nosso guia antigo, o Alim, que também falava muito português, mas numa das viagens que nós estávamos fazendo, o Alim não pôde nos atender, apresentou o Rafate e nós não largamos o Rafate nunca mais. E o Rafate é aquela pessoa que quando você chega no Egito e se você tiver um sonho, seja ele qual for, ele vai realizar para você. Seja de compra, seja de você ver, seja de você encontrar, seja de você tirar fotografia, ele vai realizar para você. Ele não deixa você sair do Egito sem que o seu sonho seja realizado. O Rafate é uma pessoa que conhece todos, praticamente, todas as grandes companhias, conhece todos os hotéis, todas as embarcações e é um guia de explicação, eu diria, suprema em relação ao conhecimento que ele tem. Então, ele é uma pessoa muito humilde, né? Eu recebo isso como um elogio da parte dele, mas não fico nem vai descido perto do conhecimento e das informações que ele detém. Bom, mas nós estamos lá em comombo, ou comombo, ou comombo, porque, na verdade, a gente acaba juntando as duas palavras sempre, né? E a gente chama de comombo. A principal característica de comombo, na verdade, é a verdade, as colunas que ele tem, que também ele é feito de 15 colunas decorativas dentro do seu templo, e tem aquela questão da simbologia do papiro, que muitas vezes vai ser visitado a loja de papiro, logicamente, mas que a gente vê muito, como está sendo visto aqui na minha camiseta, como é visto muito em alguns painéis, e lá em comombo isso é visto, principalmente nos murais que mostram o delta do Nilo. Mas, na verdade, ali, é fundamental a gente lembrar que comombo é o único templo no Egito que foi feito para dois deuses, né? O crocodilo e Horus. É o único templo no Egito que foi feito para duas entidades, dois seres, né? E lá dá para ver nitidamente, tem lá um local onde a gente vai visitar sempre que o crocodilo está lá, porque o crocodilo, na verdade, é um ser do Nilo muito reverenciado e aparece em alguns murais, às vezes, um ser, um corpo humano com a cabeça do crocodilo também. E Horus, que dentro da trindade divina também do Egito, entre os íris Ísis, tem Horus, ou seja, o pai, o filho e a mãe. Mas nesse templo é comulgado para dois seres, vamos dizer assim, duas entidades, dois deuses, o crocodilo que está lá, que todo mundo vai poder ver ele, né? E Horus também. E tem essa questão da simbologia. e tem também essa coisa, se a gente pode chamar, da forma de arquitetura, que é telhado ou um abrigo em cima, tem essa condição, é que de vez em quando fica rodando, tem essa condição de ter alguns abutres que estão lá também no telhado, se é que a gente pode chamar de telhado, mas essa coisa dos florais, do lótus, do papiro, a gente vai ver muito lá em Comombo, né? Outro templo que a gente costuma ver ali no Nilo é Édifo. Agora, esse é já destinado única e exclusivamente a Horus, o filho. E logo que a gente entra no templo, e ali é onde a maioria das pessoas gosta de bater uma foto e todo mundo fica atirando para todo mundo, é um falcão, um imenso falcão de granito, que no Egito é tudo grande, é tudo magnífico, é tudo extraordinário, é tudo magnânimo, e ali tem um falcão onde as pessoas às vezes fazem uma foto em grupo e depois as pessoas individualmente acabam tirando uma foto sozinha junto ao falcão. e ali como o templo é destinado a Horus e a coroa dupla do Egito, do baixo e do alto, fica cristalina no falcão, que usa essa coroa, que usa essa coroa. E ali também nós temos ali a identificação na entrada desse templo além do falcão, uma espécie de um de um portal de novo, de um portal, só que esse portal ele é simétrico, ele não é de abóbora e nem livre, ele é simétrico, como se ele fosse uma porta mesmo que você olha e só não tem a trava de cima, mas ele tem as paredes e tem a entrada, fica logo atrás do falcão. Então, você passando por ele, a identificação que você tem, pelo menos eu, quando entro em édifo, é que eu estou sendo abençoado pelo filho. Para nós, na igreja cristã, o filho significa o mestre Jesus, significa o mestre Jesus, do raio dourado. Então, quando a gente passa por ali, recebam essas bênçãos de oros, do falcão, da dupla coroa, do alto e do baixo Egito, porque ali você está recebendo uma bênção, vamos dizer assim, e graças diferenciadas. Eu posso dizer que essas graças do pai, você vai receber em abídos, na minha formação, abídos. A do filho, você vai receber em édifo. Depois, nós vamos falar um pouquinho mais da mãe. Mas agora, eu quero falar de Hetsut. Hetshepsut, que é um nome mais difícil de falar, eu sempre me engasgo, mas fica lá em Deuíra, é barri, que eu acho que eu pronunciei mais ou menos em árabe. ali, esse templo, é uma constituição maravilhosa, porque ele foi feito numa falésia para morrar. A falésia, na verdade, é uma montanha. É uma montanha. E o templo, praticamente, ele foi quase que esculpido dentro da montanha. E ali, foi destinado a morrar, mas em virtude de uma rainha que foi considerada faraó. Uma rainha que foi considerada faraó. Que muitos dos professores egípcios acham que ela, na verdade, não era mulher, que ela poderia até ser um homem para poder ser considerada faraó. Porque nenhuma mulher no Egito foi considerada faraó. Ela poderia ser considerada uma governanta, como foi o caso da Cleópatra. Mas faraó não. E essa foi. Então, como ali é consagrado ao Deus a morrar, e ela é feita em Der Al-Bahar, ali, esse templo, ele chega a ser uma coisa divina dentro da expedição e a peregrinação que está sendo feita no Rio Nilo. Porque tudo isso fica mais ou menos perto, mas às vezes não está tão perto. Porque às vezes você tem que pegar um automóvel, você tem que pegar um micro, dependendo do total de pessoas que está indo na viagem. Mas não dá para perder, porque é o único tempo que tem uma rampa ascendente para você chegar no nível superior do tempo. E ali tem várias estátuas nesse tempo superior que foram totalmente refeitas, reconstituídas, totalmente coloridas. Os painéis, o templo é maravilhoso. O templo é de uma arquitetura maravilhosa, que dependendo da distância que você tiver com a sua máquina, com a sua câmera, você pega ele inteiro. É difícil você pegar um templo assim no Egito. porque como eles são magnânimes, como eles são esplendorosos, você se perde dentro deles e não tem como você tirar uma foto dele como um todo. Há necessidade de comprar os livretos que devem estar se apresentando agora não só em inglês, em castelhano, mas devem ter em português também, que existem em todas as línguas, espero que tenha em português também, porque vale a pena adquirir e trazer isso como lembrança, porque ali tem todas as fotos que talvez a gente não consiga tirar, porque a gente não tem os ângulos devidos que esse pessoal, quando vai fazer o impresso dos livros, dos folhetos, consegue fazer com câmeras mais boas e caro, com profissionalismo que às vezes a gente não tem. Então, esse tempo de retice... Fale aí em você, porque eu já não consigo mais. reticepsuit, quero falar... Oi, Renata, Renata Vietas que entrou, você está indo na viagem, querida? A gente não recebeu a sua confirmação, você fala com a Sandra, por favor? Obrigada. Vai falar de viagem aí no ar, caramba. Mas é lógico, ela acabou de entrar, estamos tentando falar... Eu tenho que ir para outro templo porque o barco não para, o barco não para, entendeu? O guia não para e quem fica parado é que nem cobra, se não rastejar, não encorre sapo. Então vamos tocar. Chegamos no Templo de Dendeira. Bom, e o que o Templo de Dendeira tem de diferente? Bom, o Templo de Dendeira, para aqueles que assistem o History Channel, que assistem os alienígenas do passado e que fazem parte da corrente da teoria dos astronautas antigos, dos antigos astronautas, vai saber que em um dos painéis de dentro desse Templo de Dendeira tem a primeira lâmpada elétrica. O painel da lâmpada elétrica, já feito e mostrada naquele tempo. Naquele tempo. A gente tem que lembrar que Dendeira é o Templo da deusa Ator, que é a deusa do amor. onde a Cleópatra e o seu filho Cesário faziam as oferendas e as cerimônias na época em que eles viviam. Cesário era filho de Júlio César, junto com Cleópatra. E ela usava desse templo para fazer as suas oferendas e as suas orações. além de ter esse painel da primeira luz elétrica, que foi apresentada lá no Egito, praticamente depois mais ou menos meio que copiada, vamos dizer assim, é a lâmpada que hoje nós temos nas nossas casas. Com o filamento dentro dela, tudo direitinho. Está lá dentro do templo incrustado nos seus painéis. Ou seja, isso é pedra, não é desenho. Isso é pedra, está lá. Outra coisa que a gente deve lembrar nisso tudo, que nesse tempo de Tendeira também, tem, e eu acho que está no teto, se não me falha a memória, o Rafate depois me corrige se eu estiver errado, que é a roda dos signos, mostrando desde áreas até peixes, mostrando que já naquela civilização, a astrologia tem um significado diferenciado para as pessoas que estudavam. Isso está em Dendeira também. Está lá em Dendeira ou Dendeira. Isso vai depender muito de como as pessoas falam, porque às vezes muda muito. Às vezes a gente está falando com alguém e a pessoa fala Dendeira e alguma outra pessoa fala Dendeira. mas é o mesmo templo, é o mesmo lugar que tem todas essas coisas para visitar. Além do templo em si. Fale para o Rafate que eu vou fazer de tudo para que quando chegar lá todos os cachorros não estarem mais à disposição dele lá. Porque a última vez que nós estivemos lá foi no show. Porque ele tem um medo louco de cachorro. Todo mundo passou pelo cachorro o cachorro não fez nada para ninguém. Mas foi só ele chegar perto ou passar perto do animal o animal avançou nele. E era um cachorro desses que a gente costuma encontrar nas nossas ruas aqui em São Paulo. Mas o próprio medo dele chamou a presença do cão e ele ficou ali paralisado. Quase que a gente teve que pular em cima do cão para tirar o cão de cima dele. Mas fale para ele que eu vou tomar todas as providências e que dessa vez não vai ter cachorro nenhum lá em Dendê. O templo seguinte e não mais importante mas muito pelo contrário é um templo de um significado magnífico que também podia ter sido soterrado pela barreira de a barragem de Açoã mas foi colocado também no lugar muito bonito que é uma ilha no Nilo é uma ilha no Nilo que é o templo de Filé e ali é consagrada então a deusa Idris que é a terceira trindade vamos dizer assim do panteão egípcio e também da ideidade da tríade cristã entre pai filho e espírito santo ali representado então por Isis e esse templo a magnitude dele e eu já falei isso numa outra oportunidade mas vale sempre a gente falar de novo é o batismo o batismo na verdade ele não começou com João Batista na verdade ele não começou com João Batista a verdade é que o batismo já era feito nesse essa é a verdade já era feito nesse né há quase cinco mil anos atrás inclusive o batismo era feito para a entronação dos faraós era uma das cerimônias que o faraó tinha que passar né e o batismo ele é simbolizado em filé no templo de Isis pelo símbolo lá lá dentro desse templo pelo símbolo de uma pomba branca olha só a coisa entendeu a mesma pomba que no batizado do mestre Jesus por João Batista aparece como símbolo né do Espírito Santo né do Cristo né porque Jesus é uma entidade Cristo é outra no batismo ele se torna Jesus o Cristo né e ali sempre que a gente vê um quadro uma figura uma pintura do mestre Jesus sendo batizado por João Batista a gente sempre vê uma pomba branca no alto que simboliza o Espírito Santo que nesse caso nesse tempo o Espírito Santo é Isis que é a terceira trindade egípcia entendeu porque às vezes a gente fala é mãe filho é pai filho e mãe né mas a gente costuma dizer pai filho Espírito Santo na trindade egípcia não é pai filho e mãe existe essa trindade né Osíris Oros e Isis essa trindade é bem clara e é uma cerimônia né que o grupo deve fazer na sala principal do templo aonde a gente costuma quando tá indo de barquinho pega um pouco daquela água do nilo e a gente benze a pessoa ali dentro daquele templo não significando eventualmente o primeiro batismo que a pessoa teve mas representando um batismo espiritual dentro do Egito sobre a figura da mãe sobre a figura de Isis que é representado pelo Espírito Santo na parte que a gente chama de fraternidade branca da chama trina cor de rosa que às vezes a gente fala que é do amor incondicional mas que na verdade representa as atividades e o amor por ser considerada a chama rosa uma chama feminina que no caso do templo de Isis ela fica totalmente caracterizada pela mulher bom dentro dessas considerações que eu acabei de fazer eu eu acredito que a gente tenha falado sobre os tempos mas o que mais tem para ver no Nilo a gente teria que falar da iclusa que é uma passagem singular a iclusa é uma coisa divina é uma coisa divina porque tem uma depressão no Egito no Rio no Nilo e você tem que passar de um nível para o outro então todos ficam os barcos ficam de um lado e são chamados um a um para passar num corredor aonde é elevado o nível do rio para você subir e aliás para você descer você vem de uma parte mais alta para você descer para você continuar no rio então é um lugar aonde a maioria dos vendedores vem vender artigos egípcios em barquinhos embaixo do seu barco que você está e você fica negociando a mercadoria com eles e eles jogam a mercadoria para você onde você está você examina a mercadoria se você gostou você fica com a mercadoria mas no saquinho que ele mandou a mercadoria você põe o dinheiro e joga o saquinho com o dinheiro para ele lá embaixo quer dizer a confiança do árabe do islamismo nas pessoas é total é total ninguém engana ninguém né é verdade é estão perguntando se o rio nilo é muito poluído se dá para tomar banho olha dá para tomar banho sim tem jacaré e crocodilo mas tem que tem que ir no lugar que o Rafat indicar o Bueno entrou várias vezes é eu já tomei banho no nilo sim tem uma fotografia tomando banho no nilo com o seu Antônio com a dona Ana tiraram fotografia e me presentearam depois é difícil você estar nadando no rio se você não tiver alguém tirando fotografia mas o interessante antes de passar a Eclusa é você fazer essa negociação com eles e eu me divertia muito fazendo isso comprei muitas coisas para as pessoas do grupo e comprei várias coisas para mim trazer também para o Brasil desse pessoal que fica lá porque lá no Egito não tem a coisa do roubar não tem a coisa do desconfiar tem a coisa do negociar isso tem se o cara for vender um canivete para você ele pedir mil para você você pagar você além de ser trouxa você não tem o respeito dele porque o que ele quer é justamente o embate da negociação para ver quem pode mais e quem vai ganhar mais o pagamento essa que é a verdade outra coisa que a gente deve comprar lá e eu ando com ela quando eu estou lá é a calabéia que é uma roupa egípcia que a gente usa e que a maioria dos egípcios usam e que às vezes a gente acha que é muito mais prático a gente estar usando principalmente no calor e tem de todas as cores e todos os tecidos e vale a pena eu tenho várias que eu trouxe de lá custa muito baratinho alguns com decoração outras sem decoração algumas com bordado outras sem bordado existem N tipos você compra o turbante é uma maravilha por quê? eu não sei esse ano porque a gente está num navio próprio esse ano está num navio que tem dono próprio que é o guia a gente não sabe se vai ter uma festa lá também mas na festa todo mundo se veste a caráter como se fosse egípcio nós temos várias fotos da festa em caráter todos os anos todo mundo usando roupa egípcia é extraordinário e a festa é feita dentro do barco é feita dentro do barco e quero dizer pra vocês também principalmente em luxo nas ruas adjacentes aos tempos tem muitas barraquinhas na rua muitas lojinhas nas ruas às vezes hoje eu não sei mais mas antigamente nem calçamento tinha e as barraquinhas as lojinhas às vezes não tinha ninguém são lojas e barracas de ouro de ouro ouro que ficam assim aparente penduradas na sua frente às vezes o dono nem está na barraquinha ninguém mexe ninguém toca você entendeu e ali você pode negociar o que você quiser nessas lojas e dentro dessa 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 coisa do Nilo a gente tem que lembrar que tem museus em Luxor também tem museu em Luxor também ali é onde tem uma estátua se não me engano única de Amemotep terceiro que é uma escultura eu nem sei se tem no Museu do Cairo mas lá em Luxor tem entendeu então é é uma coisa assim que tem que explorar Luxor no tempo que o guia possa falar assim olha nós temos duas horas aqui em Luxor mostrei tudo o que tinha que se fazer vocês vão fazer a parte de vocês agora vão rezar vão fazer as suas cerimônias e depois quem quiser nós podemos ver a lojinha aqui do templo porque não vou dizer pra vocês que nem a Disney né que vocês visitam tudo e acaba depois no final na lojinha não é mas cada templo tem a sua lojinha particular daquilo que o templo está oferecendo né seja os caderninhos com fotografia seja as miniaturas porque você pode encontrar depois em outro lugar no Cairo você pode encontrar no Museu Egípcio você pode encontrar em Mênfis você pode encontrar em em na pirâmide escalonada né você pode encontrar na pirâmide vermelha né você pode encontrar em vários outros lugares mas é diferente de você ter adquirido no lugar onde você passou eu não vou comprar uma miniatura de Edifo por exemplo do Falcão se eu estou em Edifo eu compro em Edifo pra depois eu dizer olha isso aqui eu trouxe de Edifo porque fica difícil né você comprar no Cairo e falar assim tô comprando tô comprando porque tô comprando tô comprando porque eu não tenho condições de ter comprado lá então se você tem oportunidade compra lá aonde você está pra você sempre lembrar aquele objeto que você comprou é do lugar que você visitou e que tem a energia do lugar que você visitou e não de outro né eu me lembrei da pirâmide escalonada que é Sacara tinha me fugido um pouco o nome agora aqui e Sacara teve um desenvolvimento muito grande é nesses últimos anos que a gente não apareceu porque foi descoberto debaixo daquela pirâmide vários centros de cerimônias e de urnas pesando assim toneladas pesando toneladas é inclusive a parte de cima da tampa que pra tirar já foi um sofrimento e tinha aproximadamente se não falha a minha memória tinham doze onze vazias a única que tinha alguma coisa dentro era um touro era um touro e essa simbologia ainda ela não foi desvendada já que o touro e a vaca tem uma simbologia muito grande também no Egito mas pela pelas outras onze estarem vazias isso levantou assim uma vamos dizer assim uma suspeita muito grande por que que as onze estariam vazias o que aconteceu se é que tinha alguma coisa lá dentro aonde elas foram né fale Carmen você quer falar porque você veio pra frente do computador o Rafat escreveu que é o Serapio é o Serapio o Serapio não sei quando a última vez que nós estivemos lá nós não visitamos o Serapio porque eles não estavam abertos e eles estavam ainda fazendo um processo arqueológico pra saber o que havia lá embaixo agora já não sei se é está aberto pra visitação se tiver tem que ir se tiver tem que ir lá é assim o que tiver aberto vai entendeu tem uma coisa que geralmente a gente leva o grupo eu não coloquei aqui durante o percurso do cruzeiro mas a gente tem que falar pras pessoas porque o Rafat ele fala e indica pras pessoas e fala isso pras pessoas é o vale dos reis e o vale das rainhas geralmente quando existe visitação lá nós acompanhamos o grupo mas nós não adentramos as sepulturas né mas a gente acompanha o grupo até o local né e então é bom que a gente diga eu não coloquei aqui nesse percurso do Nilo porque realmente a gente não entra mas pra quem quer entrar e pra quem quer visitar tá aberto e dizem que é um outro templo lá dentro de magnitude de pinturas e daquilo que a gente pode ver lá dentro né então eu não coloquei aqui nessa visita ao Nilo porque como é uma coisa mais fúnebre né é uma coisa um pouco de uma energia um pouco mais telúrica eu deixei pra falar no final mas que geralmente o Rafate fala leva e mostram pra todos aqueles que tem interesse só quando o grupo não tem interesse aí a gente deixa de fazer essa visitação e faz uma outra coisa no tempo né pra não ser desperdiçado você tem cinco minutos pra acabar Fernanda tá perguntando por que que não entra porque o que porque não entra no Vale dos Reis e das Raízes é porque lá estão enterrados os faraós mas tem pintura né então é a mesma coisa que a gente visitar um túmulo né um jazigo por exemplo de qualquer cemitério que você tem que entrar que tem escada que você tem e ali teve pessoas ou que já foram exumadas como no caso dos faraós que já foram retirados de lá né principalmente Ramesses que está lá né Tutekamon que também está no museu e algumas outras múmias que foram achadas né em algum desses templos e que estão no museu a gente em respeito em respeito na verdade a gente não entra né e por que também eu no meu caso né eu não entro também porque às vezes eu não estou com aquele anel né que mostra que você está mais ou menos protegido de todas as energias nesses lugares que você entra eu eu só estou respondendo o que me perguntaram eu só mas três minutos três minutos mas o que você quer se as pessoas fazem pergunta eu tenho que responder foi ótimo agora você fala sua mensagem final é a minha mensagem final ainda semana que vem nós vamos estar falando mais um ponto sobre o Egito que eu vou falar mais do baixo Egito nós vamos estar lá no Cairo nós vamos estar lá em Memphis que também foi uma capital do Egito vamos estar falando de Saqqara vamos estar falando dos museus que ali por perto que tem uma figura enorme de granito do MCES também nós vamos estar falando praticamente do baixo Egito né e eu quero desejar a todos vocês um bom final de quinta-feira que comecem a iniciar um final de semana com muita luz com muita com muita alegria adentrem no sábado com muito amor com muito carinho dos seus familiares que tem um domingo próspero cheio de amor e de paz e entrem na semana na segunda-feira com uma semana iluminada com muita proteção com muita saúde e muito trabalho porque hoje em dia a gente precisa e é o que eu desejo para todos vocês gratidão por esse convite Carmen e até a semana que vem falando um pouco do baixo Egito Cairo Memphis e tudo aquilo que ele partilha conosco obrigada o Rafat escreveu obrigado Buena e Carmen sucesso sempre obrigada Rafat saúde né para todos nós para a gente continuar servindo a Deus e se Deus quiser a gente se vê em breve na próxima semana Buena obrigada beijo gratidão amastei família ardu o o o o o o o o Amém.